Bom, gente, bom dia. É uma alegria muito grande estar aqui na Campus Party mais uma vez, minha segunda Campus Party. Sou apaixonada por esse lugar, por esse evento. Eu sou Natália Biancovilli. Eu sou uma das fundadoras da editora Biancovilli, que é uma startup de apps, como esse do Ratinho Roqueiro, e pubs também. Nós temos um plano de expansão também a médio e longo prazo, mas é uma longa história, não vou falar sobre isso aqui hoje. E a gente vai falar sobre o panorama do mercado digital no Brasil, mas, na verdade, é um bate-papo sobre a experiência que eu tenho nesses três anos que eu venho empreendendo nesse mercado. E, para compor aqui a mesa, eu convidei alguns amigos empreendedores também, que estão aqui. Alguns deles fornecedores da editora Biancovilli também, a gente já tem um relacionamento. Que é o Luiz Borges, da Bugbox. Quero convidar ele aqui para a mesa. Ele é o fundador da Bugbox Studio, que produz apps também. Ele vai se apresentar melhor daqui a pouco. Quero chamar também o Mauro Barroso, Mauro do estúdio Menga 3D VFX, que trabalha com produção de games e modelagem 3D. Ele também vai se apresentar melhor daqui a pouquinho. E o Felipe Correia, da Acria, que produz aplicativos também e soluções na área educacional também, em termos de software. Então, antes de começar aqui, passar o microfone para eles... Deixa eu abrir o PowerPoint aqui de novo. Então, a ideia aqui é falar sobre um pouco de como está esse panorama do mercado digital dentro da nossa experiência. Nós não temos a informação completa, mas eu me relaciono muito com o pessoal do Revolução e Book, as secretarias de educação de todo o Brasil. Então, eu vou trazer só alguns números para a gente. Primeiro, apresentar aqui um pouquinho a editora Biancovilli. Editora Biancovilli, que é a paixão da minha vida. A nossa missão é trazer histórias que fazem bem para a alma, com educação e valores humanos. Então, todas as histórias que a gente produz têm um foco em educação e valores humanos. A gente trabalha sempre um valor humano. São paz, amor, verdade, não violência e retidão. E tem uma série de subvalores dentro de cada valor desse. A gente procura trabalhar esses valores dentro dos aplicativos. A gente já produziu três aplicativos, um e-pub. E agora, em março, estamos lançando mais dois e-pubs, três. E mais alguns aplicativos esse ano e no próximo também. Esse ano, a gente vai fazer muito e-pub. Depois, vocês podem entrar no site para conhecer mais a nossa produção. E aqui alguns dados que a minha irmã gêmea, Andréia Biancovilli, que é minha sócia, colocou. Uma pesquisa da CBL sobre o mercado do livro digital em 2013, que 68,25% das editoras comercializam livros em formato digital. Então, assim, já há dois anos atrás, se você fosse ver esse percentual, estaria bem menor. 58,82% está adiando a sua entrada nesse mercado por não terem o conhecimento necessário. Então, às vezes, você vê algumas editoras super antigas, assim, você fala assim, gente, por que ele ainda não está produzindo conteúdo digital? Por medo de dar esse passo, por falta de estrutura interna de produção também. 54,39% afirmam que a participação das vendas de conteúdo digital em seu faturamento é menos de 1%. Realmente, porque tem muita pirataria, as pessoas fazem download em sites piratas e não necessariamente elas vão comprar o app, nem comprar o e-pub. Então, a gente tem que encontrar outras formas de monetização do nosso negócio. Isso é uma realidade que a gente vive. 46,30% possui uma equipe interna dedicada só aos livros digitais. Então, quem já está produzindo já tem uma equipe interna de produção. E 75% das editoras acreditam que o conteúdo digital irá ultrapassar em volume de vendas o livro impresso no Brasil nos próximos anos. Isso é uma tendência, claro, porque agora a gente tem milhares de fabricantes de tablets no Brasil, também instalados com fábrica aqui, com isenção de impostos. Então, a gente vai ter uma quantidade cada vez maior de tablets e as pessoas naturalmente vão migrar. A questão é, o Brasil está preparado para o mercado de e-books? Essa é a primeira pergunta que eu vou lançar, mas antes disso, eu vou passar o microfone para os meus amigos aqui, colegas e amigos também, pessoalmente, que a gente acabou criando um relacionamento de amizade. Queria que vocês se apresentassem e falassem um pouquinho de vocês, da experiência, antes da gente começar a bater mais bola aqui. Alô, alô. Bom, eu sou o Felipe, tenho 25 anos, estou empreendendo pela primeira vez, há pouco mais de um ano, fundei a Cria com o objetivo de criar tecnologias voltadas para a educação. A gente começou criando app-books também, lançamos um já na App Store e estamos finalizando mais dois app-books. e sempre com essa pegada de educação, criar alguma coisa voltada para a educação. Em meio a essa tentativa de criar apps para a educação, a gente se questionou, será que os apps que a gente está criando estão contribuindo para a construção do conhecimento de verdade, das crianças, dentro das escolas? E a partir daí, a gente está construindo, que vem a ser hoje uma plataforma que se chama Education Analytics, que é uma plataforma que tem o objetivo de capturar as interações que os usuários têm dentro dos apps educacionais e dizer o que aquelas interações significam no ponto de vista pedagógico. Hoje, a gente está na fase de desenvolvimento dessa plataforma e o objetivo é criar algo de valor para o mercado de educação, dentro de tecnologia e educação. Agora, passar aqui para o Mauro Barroso, do estúdio Menga 3D VFX. Bom, bom dia. Meu nome é Mauro Rego Barroso. Na verdade, eu sou formado em fisioterapia, tenho 36 anos e migrei agora, não totalmente, para essa questão do design 3D. Mas não esquecendo ainda a fisioterapia. Eu não estou fazendo web series, mas eu estou envolvido com pessoas que estão fazendo séries para televisão mesmo, para canais como HBO e tal. E, bom, essa é uma boa saída também. As pessoas só falam muito aplicativos, mas a gente pode pensar também fazendo as coisas assim para televisão também. Isso sai, depois vamos falar aqui do aplicativo para televisão. porque está tudo muito interligado. E agora também estou envolvido em um projeto para fazer games para fisioterapia. Tanto para treinamento de fisioterapeutas, como games também para auxiliar nas pessoas que têm... para pacientes que têm problemas neuromotor. Então, com essa questão do Kinect, que você faz a interação direta, para a pessoa mexer e tal. Então, você não precisa falar para a pessoa levanta o braço, baixa, e a coisa fica muito mais lúdica, muito mais divertida para o paciente que já tem problema. Então, a gente está desenvolvendo aí games juntamente com o Kinect. E eu queria falar uma coisa sobre um dado que você falou aí. Ainda há pouco, aqui na... foi ontem, ali no palanque de games, teve um jornalista ali falando que as revistas publicadas, elas vão... devem terminar. E vão ficar agora só nos digitais. Está tudo acabando. Luiz Borges, da Bugbox Studio. Bom dia, gente. Meu nome é Luiz, eu sou um dos fundadores da Bugbox Studio. A gente montou a empresa com a ideia de inovar na forma de contar histórias no tablet. A gente montou a empresa, uns poucos meses depois do surgimento do iPad 1, com um grupo de pessoas que se reuniu para discutir e tentar enxergar o que de diferente essa plataforma pode trazer para você poder contar histórias e adicionar experiências novas para essas pessoas. Bom, hoje a gente desenvolve appbooks e gamebooks nessa empreitada de fazer algo diferente para esse mercado. Obrigada, Luiz. Então, aqui, deixa eu apresentar para vocês a Educopédia. Não sei quem aqui já ouviu falar da Educopédia. Ela foi uma iniciativa da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro. É um software aberto que todos podem utilizar. Tem centenas de e-books que os professores podem acessar, as crianças, os jovens estudantes e os pais também podem acompanhar. Esse sistema se chama Educopédia. É um recurso aberto. É uma iniciativa do departamento da SME em parceria com o departamento de Ciência e Tecnologia, que é a Prefeitura do Rio de Janeiro. E teve 11 milhões de acessos em 2013. Essa ferramenta está sendo reconstruída. Então, por exemplo, para quem está pensando em produzir conteúdo, é bom criar um relacionamento com a Secretaria de Educação e com o pessoal que é responsável pela Educopédia, porque eles compram conteúdo também. Agora, a primeira pergunta que eu quero lançar aqui é o Brasil está preparado para o mercado de e-books? Queria saber a opinião de vocês, do Felipe, do Mauro, do Luiz. Porque a gente tem uma demanda muito grande, agora a gente tem muitos tablets, mas será que a gente tem incentivo do governo em termos de isenção de impostos? Como é que vocês veem, dentro da experiência de vocês, o mercado de e-books no Brasil? Olha, eu acho que é um mercado que cresce cada vez mais, até pelos números que você passou. Essa é uma tendência não só no Brasil. Na Inglaterra, hoje, já se vende mais e-book do que livro físico. E se você parar para pensar também em questão dos aplicativos, existe a lei do bem dos aplicativos que estimula as produtoras de tablets a embarcar aplicativos de língua brasileira para garantir isenção de impostos. Então, eu acho que está se preparando para, eu acho que é um mercado novo, que isso atende a crescer. Todo mundo está com o celular, as pessoas começam a ter tablet, começam a ler mais no tablet. e vai se encaminhando. É, para quem não sabe, a lei do bem é aquela lei que dá uma isenção fiscal para os caras que querem fabricar tablet em território nacional. Então, eles têm isenção de impostos. E esse ano, a gente teve o Natal do tablet por causa disso. Você, Felipe? Como é que você vê aí o preparo do mercado de e-books no Brasil? Eu acho que o Brasil está preparado, sim. E mesmo se não tivesse, eu acho que a gente tem que se juntar e fazer esse movimento crescer cada vez mais. A gente tem, começou a nossa startup com o objetivo de movimentar mesmo e fomentar esse mercado. Aqui tem várias outras. A gente tem também a Samira da Yellow Blue, que também está fazendo um trabalho muito legal aí com conteúdo de qualidade. e a gente tem bastante incentivo do governo e não só do governo, o mercado de startup também, eu acho que tem ajudado de alguma maneira a geração de conteúdo. Eu acho que o Brasil está preparado, sim. Você quer adicionar alguma coisa, Mauro? É, assim, hoje em dia você tem a distribuição de tablets para as crianças de escolas públicas, então, eles estão buscando sempre muito conteúdo. Eu acho que, um pouco como o Felipe também falou, acho que não é... A questão, às vezes, não é nem se está preparado ou se não, mas é o que está acontecendo, né? Então, é uma boa saída para games, para quem gosta de fazer games também, você já ter os personagens, já ter histórias e já ter um vínculo para poder sair. Então, não é questão nem de estar preparado ou não. Se não estiver preparado, vai ter que se preparar, porque é uma onda que está chegando. Agora, vamos falar um pouco de arte, porque o livro, né? Ele é sempre um livro. O objetivo de um livro é contar uma história. Só que o suporte que guarda esse livro, que imprime esse livro, para essa história poder ser passada adiante, esse suporte, ele vem sendo alterado ao longo do tempo, né? Antes era escrito na pedra, antes de ser escrito na pedra, era a contação história oral, né? Em que essa história era transmitida somente pela voz, pela transmissão oral. Depois veio a coisa da pedra, papel, livros impressos. E agora a gente está na época do livro digital, em que a gente até tem uma união de volta da música com o texto. E aí eu queria pedir para o Luiz falar um pouco da questão da narrativa adaptada para o formato de aplicativo, que é a especialidade deles lá na Bugbox. E ele trouxe esse tópico para mim, a gente conversando por e-mail. Como é que fica essa questão da narrativa adaptada para o livro app? Contação de histórias em forma de app. Bom, são duas coisas que a gente vê como principal. Uma é a adaptação para o mobile, e tem um outro lado que é mais amplo, que é o que seria a narrativa digital. A gente interpreta como a narrativa digital, aquela narrativa que é contada num suporte, em que permite que você tenha participação de usuário, permite que você tenha sequências lógicas, procedurais de eventos, animações, reação à interação, permite que você coloque uma navegação espacial, você localize o seu usuário dentro da história contada, e permite que o seu usuário também colecione objetos dessa história. Então, acho que são quatro características macro da narrativa digital, Luiz, coloca o microfone um pouco mais perto. Que são incorporadas pelo game, e que a gente tenta também trazer para o appbook, com gamification, com características do game, se contar uma história nesse sentido. Para o app, para o app mobile, é analisar o que de diferente o mobile tem para as histórias. Eu acho que o principal é aquilo que todo mundo já sente. O toque, ele é uma evolução na linguagem humano-máquina. É muito mais natural você tocar a tela e mexer, está sendo mais fácil para pessoas idosas aprenderem a mexer direto na tela, para crianças aprenderem a usar, é mais fácil do que você aprender a usar um mouse, por exemplo, que não é tão natural. E fora que existem outras capacidades, como o acelerômetro, ele pode ser usado pelo equilíbrio, o fácil acesso a redes sociais, a internet, para poder expandir mais essa experiência. O livro fica muito mais atraente para a criança também, porque tem música, né? Sim, sem dúvida. E essa questão dos app companions, vamos pegar esse gancho para você falar um pouco. Ontem de noite a gente estava até conversando aqui sobre isso também, que está acontecendo uma coisa muito interessante. Você assiste televisão com o seu tablet no colo, ou com o seu smartphone na mão. Então a gente não assiste mais televisão sozinho, sem fazer outra coisa ao mesmo tempo. Você está no seu laptop, e você está mexendo no tablet, no smartphone ao mesmo tempo. Então o que está rolando em termos de app companion? Fala um pouco aqui para a gente, do que a gente estava conversando ontem à noite sobre isso. Bom, existe um dado que diz que, se eu não me engano, 60% das pessoas que têm devices móveis, utilizam mais de um device ao mesmo tempo. Seja computador, televisão, junto com um device móvel. Então, o que a gente enxerga? Se você, o Assassin's Creed agora lançou o app companion do Assassin's Creed, então você joga, você está com o companion do lado, e você expande a experiência. Existem filmes com aplicativos, mas isso ainda não está tão integrado. O que a gente enxerga é o seguinte, se as pessoas estão vendo TV com o celular na mão, assistindo um filme com o celular na mão, se ela estiver vendo um filme e mexendo no Facebook, a experiência dela de ver o filme está com um ruído, está sendo atrapalhada de alguma maneira por uma outra mídia, por uma outra coisa. Então, se você está com aquele filme ali, e você tem um aplicativo do filme, que quando as coisas acontecem no filme, você recebe informações extras sobre o que aconteceu, sobre o personagem, sobre a história de um lugar que ele passou, se você expande a experiência no momento, você pega o que seria um ruído da experiência que está havendo, as pessoas usam mais de um aparelho, e transforma em uma... você aprofunda a experiência dele dentro desses aplicativos que funcionam em conjunto. É legal. Porque o que a gente vende não é o produto, a gente vende a experiência do usuário com aquele produto. Então, eu queria agora pedir, passar a bola aqui para o Mauro, e pedir para ele falar um pouco do que está rolando em termos de desenvolvimento de games, nesse mercado digital, as iniciativas que ele está acompanhando, e que ele está participando também, agora dos editais das startups no Rio. É, o que acontece? Hoje o game é a maior indústria de entretenimento do mundo. Ela barrou aí de longe o cinema, barrou a música, e todas as pessoas, todas as pessoas não, mas vamos botar assim, a grande maioria de designs, ou até mesmo programadores, não só pela atração do que todo mundo gosta, do que esse pessoal gosta de jogar, mas eles estão indo porque é uma indústria muito sólida. Então, tudo está sendo gamificado, vamos dizer assim, tudo, né? Então, há uma pesquisa, uma projeção que fizeram, que lá para o ano de 2018, tudo será game, você vai fazer tudo por game. Você vai aprender no colégio com game, você vai aprender na faculdade com game, você vai aprender profissões com game, enfim, tudo game. E você já vê já essa questão da... das pessoas aprenderem a mexer, às vezes, num guindaste, alguma coisa assim, é tudo game. O cara, o piloto de Fórmula 1, antes ele vai num drive ali, vai ficar no game. Então, essas pessoas são tudo game, e as pessoas querem lançar um game. Mas aí, e a ideia que você vai lançar? Qual que é o... Você vai lançar mais um game na indústria? Então, quando você se junta, as histórias que já estão feitas, sei lá, você vai fazer da galinha pitadinha, você vai fazer do ratinho roqueiro, então, isso aí já é mais um nicho que é um... Como eu falei, não é assim, uma coisa assim, será que eu vou fazer? Será que vai dar certo? Não, vai dar certo, vai lá, faz, porque é o que o mercado precisa, é o que o mercado está pedindo, como a Cria já está fazendo, para fazer essa questão da educação. Você também está produzindo, Felipe, games? Vocês produzem aplicativos? Deixa eu só passar para ele. Vocês produzem games também? Como é que é a produção lá na Cria? Não, games não. A gente faz alguns apps que tem um pouco de gamification, mas não é o forte, assim. que a gente trabalha firme na questão da educação mesmo, tecnologia aliada à educação. Fala um pouquinho do que vocês estão produzindo lá, então, para a tecnologia aplicada para a educação, né? Isso. O que a gente está fazendo é algo para tentar entender o que as crianças aprendem quando elas usam tecnologia. E quando a gente fala de app, ou para entretenimento, ou alguma coisa voltada para a educação mesmo, a gente tem que olhar para um contexto, né? Para o contexto educacional que a gente está. Então, a gente está no Brasil, que existe um sistema nacional de educação, e esse sistema nacional tem alguns parâmetros, que são áreas de conhecimento. Então, quando a gente vai criar alguma tecnologia, a gente tem que olhar para isso, né? Olhar quais são as áreas de conhecimento que o seu app quer atingir, né? São conhecimentos cognitivos, ou os chamados não cognitivos, que aí já entram bem mais entretenimento, como você pega um texto e transforma ele em arte. Tudo isso está envolvido na área de educação. Então, uma tecnologia, precisa olhar para esse contexto, né? Onde ela quer ser inserida, e descobrir qual é a área de conhecimento que ela quer atingir, qual é a expectativa de aprendizagem. A gente mapeou tudo isso, e hoje a gente consegue dar esse retorno dentro de uma tecnologia. Então, os seus clientes são as secretarias de educação também, né? Isso. Os nossos clientes são as escolas, são os pais que querem descobrir também o que o filho está aprendendo ou não com aquela tecnologia, né? E também os próprios desenvolvedores, né? Porque, às vezes, a gente cria uma tecnologia com o objetivo de ajudar a criança a entender a língua portuguesa, né? Mas a gente não sabe se a gente não tem pedagogos na equipe, ou mesmo que a gente tenha, a gente não sabe qual que é o retorno daquilo, né? Então, a gente mapeou essas áreas de conhecimento, essas expectativas de aprendizagem para dar esse retorno dentro das tecnologias. Muito bom. Acho muito importante a gente ter esse tipo de iniciativa aqui no Brasil. Agora eu vou falar um pouquinho, assim, da experiência lá na editora em termos de monetização. Eu sei que isso... Muita gente deve ter curiosidade, né? É um mercado que a gente veio testando também. Porque a gente, quando a gente começou a editora, como todo bom empreendedor, né? A gente pensa assim, pô, vou fazer o primeiro aplicativo a Borboleto Caçador, vamos ficar milionárias rapidamente em um ano, dois anos. Vai vender tudo, né? Vai vender pra caramba. E, na verdade, a gente foi descobrindo novas formas de monetização. Porque o aplicativo em si, ele até pode virar um fenômeno de vendas na Apple, né? Que é o grande sonho de todo mundo que vai produzir um aplicativo. Pô, meu aplicativo vai virar um fenômeno. Aí, realmente, você pode ganhar milhões de dólares na Apple se isso acontecer. Mas não é do dia pra noite que isso acontece, né? Aí a gente produziu o Ratinho Roqueiro, brincando com o Prana. Por exemplo, na Apple, os aplicativos, eles se vendem, pelo menos os nossos, sozinhos. A gente não teve muita grana ainda pra investir em publicidade. Mas na Apple, realmente, é o canal que vende melhor. Na Google Play, os usuários da Google Play não têm muito o hábito de comprar aplicativo. Eles preferem o aplicativo gratuito e que você pode colocar um freemium e depois ele ter a opção de baixar o restante do aplicativo se ele gostar muito do aplicativo. Então, aí você tem que ir testando os canais. Hoje em dia, por exemplo, a gente distribui pela Amazon, pela Google Play, pela App Store. E tem tanto que eu nem me lembro aqui de cabeça porque não sou eu que cuido muito dessa parte de distribuição, não. Mas são diversos canais e cada um deles se comporta de uma forma diferente. relacionamento com fabricantes de tablet, por exemplo. Até vou, daqui a pouco, vou perguntar aqui pra eles como é que é o relacionamento deles com esses canais também. Vou falar um pouco da minha experiência. Aí eu estava com alguns livros, alguns aplicativos pra vender. Falei, bom, agora vai ser a hora. Vou entrar em contato com todos os fabricantes de tablet que estão no Brasil e não só os que estão no Brasil como no mundo. e vou oferecer o conteúdo embarcado do meu aplicativo. Vou vender esse software, né? Pra ele poder utilizar esse software no tablet dele por bastante tempo. Só que o relacionamento não funciona dessa forma. Os fabricantes de tablet não estão interessados em comprar o seu conteúdo. Eles vão colocar um link com destaque pro seu conteúdo no tablet deles com o maior prazer se o conteúdo for bom. e o nosso conteúdo é muito bom. Graças a Deus e graças a Bugbox também, né? Que são os nossos fornecedores que criaram esses apps. O que mais? Daqui a pouco eu também vou passar o microfone pra vocês fazerem perguntas de alguma curiosidade que vocês tenham. Então, por exemplo, os fabricantes de tablet que estão aqui no Brasil eles são super solícitos, eles estão super dispostos a abrir um diálogo em iniciar um relacionamento com as editoras digitais no Brasil. A gente não teve nenhuma dificuldade de colocar o nosso conteúdo, o link dos nossos conteúdos com esses fabricantes. A gente agora vai ter uma estante no tablet da Gradiente, que é o novo tablet infantil da Gradiente. Vamos ter destaque no tablet na loja da Amazon no Brasil. A LG que até está com estande aqui também estamos com destaque nos tablets e smartphones e estamos seguindo, abrindo o caminho e a gente também agora tem como cliente as secretarias de educação por todo o Brasil. Eles compram conteúdo, eles compram livros digitais, compram apps, é muito bom, que a gente precisa vender também. E a gente está construindo uma forma de monetizar esses aplicativos que estão nos outros canais de outra forma. Publicidade interna dentro de um app para criança, a gente não quer colocar, porque você pode colocar, por exemplo, dentro do Ratinho Roqueiro, você pode colocar a marca da Polenguinho, que é um fabricante de queijo, mas será que os pais vão gostar disso? Será que é isso, como o Felipe estava falando? Será que é isso que a gente quer dentro dos nossos livros digitais? Quais são os outros caminhos que a gente vai ter para monetizar os nossos produtos? Aí eu queria saber de vocês como é que está o relacionamento de vocês com canais de distribuição, com as secretarias, quais são as oportunidades que vocês veem, que agora a gente tem as Smart TVs também. Anteontem, até peguei o contato aqui do cara da Philips, porque como os nossos livros têm música, têm narração, por que não juntar os livros digitais dentro da televisão? Eu vejo tudo junto. A gente não está na era da transmídia? Vamos transmidiar logo tudo. Então, Smart TV vai ter lá a área de livros digitais também, que tem a narrativa, tem a música, a criança vai poder fazer aquele reconhecimento de gestos, passar a página naquela tela gigante de televisão. Vamos botar os livros dentro da televisão. Eu acho isso fantástico. Livro dentro da televisão. Porque antes a gente só tinha filme, né? Então, assim, agora eu queria saber dos meus colegas aqui como é que eles veem isso, essa coisa dos livros dentro da televisão, que eu acho o máximo. E o relacionamento com os fabricantes, com as secretarias? É bom, a gente está começando agora um relacionamento com o Conselho Estadual de Educação de São Paulo, né? E está bem no começo de namoro mesmo. A gente está começando... O que a gente quer fazer é resolver um problema que existe na educação mesmo. E a gente está entendendo que a tecnologia, ela pode ajudar de diversas maneiras, além do conteúdo. Então, a gente está começando esse namoro com o Conselho Estadual, né? E, voltando um pouco no assunto sobre a monetização, eu acho interessante a gente comentar também que, quando a gente vai fazer um app, é importante a gente pensar na extensão da experiência que esse app tem. Muitas vezes, a gente foca só em desenvolver a tecnologia e tal, fazer a lição de casa de uma arte muito bem feita, que eu vejo muita coisa boa por aqui. Mas, às vezes, a gente pode oferecer uma extensão para as editoras ou para um autor individual. Por exemplo? Uma extensão da experiência, por exemplo... Vou anotar aqui. Por exemplo, você usar o aplicativo para tirar alguma foto do seu tablet e, a partir daí, você fazer um contato com a editora e comprar mais algum outro produto, por exemplo. Ou compartilhar essa foto com os amigos no Facebook, né? Sim. Você levar, de alguma forma, o nome ou do sponsor do projeto para a rede de relacionamento da pessoa que está usando, do usuário, né? Então, eu acho que surgem diversas ideias para você estender a experiência do app. E com o relacionamento com fabricantes de tablets, a gente não começou nenhum relacionamento. Na verdade, foi uma estratégia mesmo. Mas, por coincidência, agora a gente está começando um pequeno relacionamento com a Samsung, porque a gente acabou sendo premiado num programa de reposicionamento de marca global da Samsung. Então, a gente também está começando o relacionamento, a entender como que a gente pode aproveitar essa oportunidade e eles também. Muito bom. Eu até estou com uma lista, gente, que eu não sei se tem algum, alguém que trabalha com desenvolvimento de apps e pubs aqui também, mas eu estou disponibilizando no meu blog na semana que vem. Quem quiser, depois eu vou botar meu e-mail aqui, essa listinha mágica que eu levei mais de um ano para fazer do contato com os fabricantes de tablets. Aí quem quiser me manda um e-mail, só vou pedir uma coisa em troca para seguir meu blog, que eu quero crescer com meu blog esse ano. Aí eu mando essa lista, mas é para quem quer criar um relacionamento com esses caras. Luiz? Bom, para monetizar, o Felipe falou um ponto muito importante, você precisa que o seu aplicativo tenha algo a mais, algo que faça que a pessoa utilize o aplicativo. Então, você tem várias formas de monetizar o seu aplicativo. A venda do conteúdo, que é a mais fácil de todas, você tem o conteúdo e você vende ele. Você tem o freemium, você vendeu parte do seu conteúdo e colocaram uma coisa diferente, um minigame, músicas, se for um aplicativo infantil, como é o caso do Ratinho Roqueiro ou da Borboleta, você tem músicas nos aplicativos. Então, você coloca uma parte para o cara poder comprar e aí ele vai ter mais três músicas continuando a contar a história. Você precisa ter uma coisa que leve o usuário a querer aquele conteúdo para você conseguir monetizar. A questão da publicidade, quando você trata de um aplicativo de uma história, ela não funciona tão bem porque a publicidade exige que o usuário volte várias e várias vezes para que ela traga algum retorno de fato. Então, se for um aplicativo que tem um game embutido ou que tem uma brincadeira de pintura, esses minigames mesmo, liga pontos e tal, vale a pena. Agora, depende, depende sempre do projeto, depende do que você vai fazer para poder chamar a atenção e prender o seu usuário. Mauro, eu queria que você falasse um pouquinho do projeto que você está desenvolvendo de games para fisioterapia dentro do que você pode revelar. não tem, não vou ficar escondendo nada, não tem nada a ver com esconder, não tem, é toda uma questão de chegar lá e fazer, e bom, a nossa ideia é fazer um trabalho de auxílio na reabilitação neuromotora, principalmente da pediatria, porque pediatria com criança é muito difícil você falar de você manter uma atenção de uma criança ou, mas quando a criança tem um certo problema, assim, às vezes não é só neuromotora, vem uma questão também cognitiva como é que ele estava falando. Então você fazer com que ela cate uma estrela, cate uma estrela, uma lua, alguma coisa assim para ficar tendo que movimentar um braço, movimentar uma perna, fazer treinamento ali para fazer um alongamento de alguma musculatura, então, que já está bem, como a gente chama de hipertonia, quando ela fica mais dura, ela não consegue se movimentar, isso é muito legal. E aí nós estamos, eu queria falar sobre essa participação governamental, estou falando não só a compra do governo, de comprar o teu app, mas ele também dá condições para que você possa desenvolver, ter um ambiente de desenvolvimento. Então aqui nós, eu sou do Rio de Janeiro, também do Rio de Janeiro, aqui temos Espírito Santo, São Paulo, estamos em São Paulo, então assim, aqui somos de vários estados e nós temos que cobrar realmente dos órgãos públicos, não que nos trate como mãe ou filho que fique ali tendo que comprar o nosso, não só isso, mas que a gente tem que fazer, isso é bem feito, mas que dê a condição para que nós possamos desenvolver os nossos aplicativos. e agora eu estou participando de um programa do governo que se chama Startup Rio e essa é uma coisa muito boa que eles vão fazer um trabalho de co-work e tal e aí a gente vai aplicar esses games. Então é legal de vocês cobrarem, ver, ir nas secretarias dos seus estados, cobrar, estar sempre junto com o governo, não pensar nele, no governo como uma pedra, eu tenho que passar sobre essa pedra, é uma pedra do meu caminho, tira essa pedra do meu caminho, ou não, ele tem que me ajudar de qualquer maneira, não, ele tem que te dar o ambiente que você vai conseguir se desenvolver. Acho que essa que é a ideia. Ah, legal. Bom, agora eu quero mostrar um vídeo aqui para vocês, agora eu quero falar um pouco de paixão pelo que a gente faz. Eu gosto muito dessa frase, né, que estava aqui na tela, que é a arte, a arte é a alma do mundo. Imaginem um mundo sem arte, um mundo sem cores, sem música, sem contação de história, sem novidades, sem imaginação, sem tecnologias novas, porque a paixão por essa arte, por essa imaginação, por essa inquietação do espírito humano, né, é isso que faz o mundo girar, se movimentar, né. Então, eu quero, quero que a gente fale agora um pouco sobre a paixão que a gente tem. não sei se eu abro primeiro para a pergunta para vocês também, que é a causa do tempo. Eu queria só mostrar para vocês um conceito aqui, se o laptop deixar, do que é um e-book vitaminado, porque se a gente está falando de mercado de livros digitais, tem um conceito que agora inventaram esse nome, né, dos e-books vitaminados, deixa eu ver se eu vou achar aqui, não sei onde está. Daqui a pouco eu mostro esse vídeo aqui para vocês que eu vou procurar. O que você acha? A gente abre para a pergunta agora, pessoal, vocês querem falar da paixão que motiva vocês primeiro? Ou a gente embute isso nas respostas? Eu acho que quem quiser perguntar, pode perguntar na hora que quiser. É só chegar. Bom, gente, quem quiser fazer alguma pergunta, que tiver alguma curiosidade dentro da experiência que a gente, do mundo que a gente vive, de aplicativos e livros digitais, pode ficar à vontade para perguntar para a gente, tá? Eu, particularmente, quero falar da paixão que me motiva, que é a paixão pela arte, eu sou artista plástica também, sou xiaxoterapeuta, sou estudante de medicina tradicional chinesa e sempre gostei muito de escrever, contando agora a minha história, a contação de histórias. Desde 10, 12 anos, eu tinha vários caderninhos, vários diários e eu não sabia, eu não tinha um rótulo para mim que eu era escritora, eu gostava de escrever, ficava lá escrevendo, era a minha terapia, escrever e também desenhar. Eu ia para a escola, ficava desenhando os professores e escrevendo historinhas do que estava acontecendo em sala de aula. Aí depois eu fui trabalhar em escritório e tudo mais, depois de muito tempo, 10 anos trabalhando fora em escritórios, eu percebi que eu não estava feliz naquele ambiente corporativo, sempre trabalhei em multinacional e falei, caraca, eu não estou gostando disso aqui, ganhava relativamente bem, o que eu vou fazer? Vou mudar. Aí comecei a escrever o meu primeiro diário, mas muito mais para desabafar pela forma como eu estava me sentindo naquele momento. Aí mostrei os primeiros manuscritos para minha irmã gêmea, ah, aqui, eu vou publicar um livro, ela falou, isso aqui está um lixo, não está nem perto ainda de estar pronto. Aí comecei a revisar, revisar, publiquei meu primeiro livro, Sensibilidade, e aí depois fui estudar chiatsu, medicina tradicional chinesa, acupuntura, aí comecei a atender alguns pacientes com chiatsu. Dentre essas pacientes que eu atendia, estava ali a minha futura sócia investidora, que é a Tati, ela era a minha paciente de chiatsu. E aí a gente ia, conversava, né, sobre as nossas afinidades, tal, 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 e eu estava lá fazendo chiatsu nela. No meio desse processo, eu resolvi me matricular num curso de modelagem de personagens em 3D, After Effects, que é a edição de vídeos, e fui fazer, falei, vou estudar essa parte de tecnologia aí, só para fazer alguma coisa diferente. E eu sempre gostei muito de tecnologia também, né? Aí, dentro lá da escola onde eu estudava, eu comecei a ter alguns insights também, via esse mercado de apps, eu já gostava de escrever, e acabou nascendo a ideia da editora Biancovilli, que na verdade veio através de um sonho também, que eu não vou contar aqui, porque a história é muito longa, eu tive um sonho em que eu recebia esse insight, aí conversei com a minha paciente, que é a Tati, pô, vamos formar uma empresa? Vamos! Aí ficamos meses e meses fazendo o plano de negócios, até que nasceu a editora Biancovilli, por causa de um sonho, por causa de um insight, por causa da paixão pela tecnologia, pela paixão pela contação de histórias, e pela paixão por essa missão também de levar histórias que fazem bem para a alma, a gente está se envolvendo também no terceiro setor também, a gente já nasceu com o propósito de atuar em obras sociais, agora o dia 14 de março vai começar nossa primeira obra social, que é para levar arte e comportamento empreendedor para grupos de jovens em vários locais, então a gente vai trabalhar arte, desenvolvimento artístico e desenvolvimento do comportamento empreendedor, vai ser bem legal, espero trazer esse case aqui para a Campus Party no ano que vem. isso para falar sobre paixão, eu falei um pouco de mim para vocês, para vocês conhecerem melhor o que é que motiva, porque a gente fala que é mercado digital, mas nós somos pessoas, sempre por trás de um negócio, tem as pessoas, imagina Steve Jobs, eu sou fã do Steve Jobs, Steve Jobs era uma figura, ele era uma pessoa totalmente apaixonada pelo que ele fazia, beirava a loucura, um gênio, então ele é até uma pessoa que me inspira, uma das pessoas que me inspiram, aí, não sei se vocês quiserem compartilhar alguma coisa da vivência de vocês também. na minha parte, assim, bom, eu sou de 77, já falei a minha idade, então eu posso falar também o ano que eu nasci, e eu nasci no ano que foi criado, que foi lançado Guerra nas Estrelas, enfim, Guerra nas Estrelas é um marco do cinema, e assim, desde pequeno, meu pai sempre foi muito daquela, não, vocês tem que aprender tecnologia, tem que aprender informática, porque informática é o futuro, então a gente, o meu primeiro computador foi um TK2000, não sei se é que alguém conhece um TK2000, né, CP500, então assim, era MS-DOS purinho, você ficava ali, era aquela tela toda, não era nem tela, não tinha nem monitor, foi ter monitor, agora no CP500, antigamente a gente usava televisão, e o drive era uma fita cassete, um tocador de fita cassete, ali você tinha que ficar esperando horas para entrar um programa, então assim, para mim, essa questão assim, de quando eu era pequeno, eu cresci com a tecnologia, era uma coisa, pô, só Estados Unidos que tinha, aqui no Brasil, para mim, nunca ia ter, e eu fui crescendo, fazendo fisioterapia, mas sempre com essa paixão entre games e cinema, e no final da minha faculdade, eu lendo as coisas, eu vi que a questão toda era games, falei, pô, eu olhei o celular, sempre tinha, todos os lugares, tinha relógio, que tinha game, tinha celular, que tinha pequeno de game, falei, pô, o game, ele vai entrar em tudo, qualquer lugar, se eu for para o mercado de game, eu vou me dar bem, como eu já estava terminando a faculdade de fisioterapia, bom, pelo menos vou terminar agora a faculdade de fisioterapia, e hoje está aí, hoje a tecnologia está ao alcance de todos, então é, é mais assim, você, você tem uma ideia, e trabalhar a sua ideia, eu acho que todo mundo que está aqui, vocês que estão aqui, estão assim, vocês não querem, não é nem questão de, ah, não quero ser empregado, não é isso, eu quero trabalhar com o que eu quero trabalhar, eu quero trabalhar com a minha paixão, não quer dizer assim, que pô, ah, não, mas eu tenho que fazer alguma coisa, não, eu gosto disso, de fazer isso, eu vou trabalhar com isso, e mais importante, eu faço isso, eu não espero, eu não sou empregado, eu não gosto de, eu não tenho nada contra o empregado, eu acho que, cada um tem seu, cada um tem sua vontade, mas acho que vocês que estão aqui, vocês estão buscando, fazer algum tipo de trabalho, então não espere assim, que todo dia vai ser, um dia maravilhoso, porque eu costumo falar, que até jogador de futebol, tem seus dias ruins, e ser jogador de futebol, deve ser muito bom também, então assim, tem dias ruins, tem dias, tem dias bons, então assim, sempre continue trabalhando, e o mais importante de tudo, na vida, é, ter certeza de trabalhar, naquilo que você gosta, independente de quanto você está ganhando, ah, vou ganhar, um milhão, dois milhões, três milhões, isso aí é, isso aí vem depois, é melhor aprender, primeiro a trabalhar, estar satisfeito com aquilo que está fazendo, né, e bom, acho que é isso, você está sempre, assim, passando por cima, de qualquer, barreira que esteja na tua frente, né, não ser, não deixar se abater, pelas, pelas desilusões, caiu, levanta, e, e é errando, que a gente se aprende, e quanto mais vocês fizerem, mais perto vocês vão estar, do que vocês querem chegar. Bom gente, eu acabei falando um pouquinho, do, do, do que motivou a Bugbox ser criada no início, que foi justamente, vários amigos juntos, vendo o iPad 1 pela primeira vez, e, pensando, o que, como que isso vai usar, o que que vai ter para isso, quais vão ser o tipo de aplicativo, que vão ter para ele, o que que vai ser de diferente nele, do que foi feito, para o smartphone, até agora, então, a gente juntou todo mundo, ficou discutindo por muito tempo, eram mais de 15 pessoas, discutindo, o que pode ser feito, o que que a gente vai fazer, como que a gente vai contar a história, o meu sócio, que é o Cassiano, que é o maior apaixonado mesmo, o aficionado, por histórias, ele tinha, uma história escrita, e foi com base, na história escrita dele, que a gente se juntou, a equipe acabou sendo formada, por quatro pessoas, dessas 15 iniciais, e aí, nós, buscamos, montamos um projeto, desenvolvemos a ideia, conseguimos o investimento, fizemos o primeiro produto, às vezes, quando você começa, às vezes, você começa nessa, com essa paixão de fazer, você, assim como a Natália falou, você vai imaginando, que sua primeira tacada, vai dar certo, e na hora que a gente lançou o primeiro, foi um projeto que a gente, se orgulha muito de ter feito, gosta dele, mas ele não alcançou, um sucesso logo de cara, mas faltou um pouquinho de tempo, para a gente deixar e olhar, para perceber que ele alcançou, o seu objetivo em parte, porque, na verdade, quatro ou cinco meses depois, a gente foi convidado, para participar do File Festival, que é o Festival Internacional, de Linguagens Eletrônicas, esse aplicativo foi exposto, como uma obra de arte lá, a gente participou de uma mesa, que é repensando a interatividade, da literatura no tablet, no ano seguinte, a gente participou, de uma competição, que é o Desafio Brasil, que é uma competição de startups, desenvolvida pela, pela Fundação Getúlio Vargas, a gente conseguiu chegar, entre as seis finalistas do Brasil, tudo isso, com aprimoramentos, desse nosso primeiro produto, que a gente encara hoje, como o protótipo, do que é um app book, do que é um game book, que a Bugbox faz, então, às vezes você vai, o importante é você, primeiro você tem que fazer, mas você tem que saber que, você não vai acertar de primeira, ou dificilmente você vai acertar de primeira, e você tem que parar e olhar, trouxe algum resultado, ele pode trazer algum resultado, para que você decida, se você segue em frente, continua naquilo, ou vira um pouquinho, muda um pouquinho de estratégia, eu costumo falar que, no primeiro baque, que não houve aquela quantidade de download, que a gente esperava, a gente desviou um pouquinho, do nosso curso de empresa, para depois perceber, que ele fez o sucesso, e voltava a fazer, o que a gente estava fazendo no início, e hoje as coisas, já estão funcionando, isso, exatamente, exatamente, então, você vai, você vai acreditando, naquele projeto, você vai continuando a fazer, eu acho que, é mais ou menos, isso aí, que a gente passou até hoje, e também tem que agradecer, a editora Bianco Ville, que fez uma parceria, muito legal com a gente, três aplicativos, que a gente produziu, com a editora, que são os aplicativos, que vão, estar embarcados agora, no aplicativo da Gradiente. Eu queria falar só, essa questão, que ele estava falando de trabalho, que é uma coisa, muito engraçada, quando eu estava fazendo, meu curso de 3D, assim, eu achava que, se a gente está fazendo, curso de 3D, curso de vídeo, enfim, você tinha que ter, chegar no final, fazer um, fazer um 3D, né, fazer assim, um curta, né, de 3D, então, eu resolvi, ao final, fazer o meu curta de 3D, e para mim, ficou uma bosta, assim, eu tenho, eu tenho uma, eu tenho uma, uma vergonha dele, até hoje, mas, foi um, foi um vídeo, que me abriu as portas, todo mundo falava dele, falava, pô cara, ficou legal, ficou legal, e eu, eu tenho vergonha, até hoje, não me peço, para mostrar, que eu não vou mostrar, entendeu, eu tenho, eu não gosto, não quero mostrar, e, só que as pessoas, que viram gostar, e ficaram comentando, ó, esse rapaz aqui fez, esse rapaz fez, em compensação, assim, eu, depois entrei, em outros campeonatos, falei, ah, vamos fazer, vamos fazer aqui, tem que fazer um trabalho, de 3D e tal, fazer, e eu fiz o trabalho, eu chegava a chorar, nossa, que trabalho que eu fiz, isso aqui, eu mereço até uma estátua, por causa disso, e quando chegou lá, ninguém gostou, foi uma decepção horrível, eu cheguei lá, pô, como é que vocês não gostaram, isso aqui está perfeito, se eu gostar, isso aqui, isso aqui está uma bosta, eu não sei se eu tenho, um, sei lá, um conceito de arte, deve ser, o meu conceito de arte, deve ser horrível, porque o que eu gosto, ninguém gosta, e o que eu, o que eu não gosto, todo mundo gosta, então assim, é, é legal isso, não se discute, né, gosto não se discute, arte não se discute, então, é, façam, não ache, aquilo que você vai fazer, é totalmente horrível, que talvez alguém goste, não somente sua mãe, ou seu pai, ou namorado, ou namorada, além disso, talvez o papagaio, o cachorro também gostem, mais fácil, e joga no mercado, e mais importante, é, seja sempre um protótipo, então, jogue, e pegue o retorno, jogue, pegue o retorno, jogue, pegue o retorno, que aí vocês vão melhorando, até você atingir, o que vocês vão, o que vocês querem, né. Gente, a gente já está terminando aqui, o nosso tempo, aí só para fechar, eu quero mostrar para vocês, o conceito de e-books, aí tem esse rapaz aqui, que é o André Manente, que é uma figurinha, que ele faz esses videozinhos, quem quiser, até eu passo o contato dele, e ele fez um videozinho, que a gente pediu para ele, pô, faz um videozinho explicando o que é e-books vitaminados, né, aí dessa forma aqui, a gente colocou esse conceito, que é justamente essa coisa, que é justamente essa coisa da transmídia, de você juntar tudo, numa coisa só, os nossos apps, app-books, eles têm até videogame, tem videogame, tem música, tem narração, eu quero ler, leia para mim, tem todo mundo ali, então isso é chamado de e-book vitaminado, não sei se foi o pessoal do Revolução e-book, que lançou esse termo, e pegou a moda, não sei nem quem foi que começou, aí vamos assistir esse, um pedacinho do video, que eu já tenho que entregar o microfone daqui a pouco aqui, Oi, eu estou aqui gravando outro video, ler é ótimo, mas ler um e-book vitaminado, é fantástico, e-books são livros digitais, isso todo mundo já sabe, mas você, já ouviu falar o que é um e-book vitaminado? São e-books que podem conter vídeos, músicas, interatividade, narração sincronizada com o texto, mais de um idioma, e até minigames, tudo isso para o leitor poder expandir sua experiência com o livro. Estamos na geração transmídia, e cada vez mais, vemos a integração de várias mídias e artes. A editora Bianconvino investe no formato digital, como forma de uniliteratura e música, criando uma experiência poética, produzindo conteúdo para várias plataformas digitais, iPads, tablets com acesso ao Google Play, Kindle Touch da Amazon, dentre outras. Mas como sempre foi na história dos livros, uma boa história é o que faz toda a diferença. Por isso, a editora Bianconvino investe no talento de músicos, ilustradores, escritores e desenvolvidores brasileiros, para dar vida às histórias. Por quê? Para a editora Bianconvino, e-books determinados, são tudo isso e mais. São um verdadeiro alimento para a alma. Mas algumas pessoas ainda têm dúvidas sobre o que são e-books. Então, nós separamos aqui, as dúvidas que nós mais recebemos primeiro. Dúvida número 1. Como eu compro o livro de vocês? Resposta. Visite nosso site www.bianconvino.com, que estará aqui na descrição. Gente, é muito engraçado os e-mails que a gente recebe, que a pessoa pergunta assim, eu quero comprar um livro digital, mas você vai me mandar pelo correio? Tu fica assim, olhando para o e-mail. Aí a gente até colocou as dúvidas mais frequentes nesse vídeo, porque é surreal. Eu falava, cara, uma prima minha, sem falar nomes, com mestrado, doutorado, na área de enfermagem, mandou um e-mail perguntando isso. Eu falei, cara, burra ela não é, porque mulher tem um monte de diploma lá. Mas, né, como é que eu vou mandar um livro digital pelo correio, meu Deus do céu? Não dá para entender isso, né? Bom, aqui vou fazer, dá tempo de eu mostrar só mais um videozinho de um minuto e meio? É que não estava no script não, mas veio aqui uma colega, qual o seu nome mesmo? Qual o nome dela? Sabina, e pediu para eu mostrar um book trailer aqui de um livro que ela está lançando, e por que não? Onde é que está aqui, Samira? É esse aqui, final? É o primeiro? Via Láctea, Olavo Bilac? Vamos ver o videozinho aqui da Samira, é o book trailer para divulgar o produto que ela está lançando, um livro digital, né? From the same creatures of the... A new literary experience, vou narrar, tá? On your smartphone. Via Láctea, de Olavo Bilac. Por que estava em inglês antes? Ai, vou baixar. A new technology. Eterno love. Esse livro está gratuito, né? Feel the love, gift your loved one. Dê de presente. Tá de graça, né? App Book via Láctea. Pode baixar na App Store e na Google Play. Yellow Blue, The Digital Content Studio. Esse é o nome do seu estúdio? Eles estão aqui na área de startups, ali fora, quem quiser, eu conheci ela agora há pouco também. Mais uma desenvolvedora digital, aqui no Brasil, né? É muito bom ter esse conteúdo. Agradeço a presença de vocês. Já estou estourando o meu tempo. Acessem o site www.biancobili.com para acompanhar o crescimento e o desenvolvimento dessa paixão que a gente tem pelos livros digitais. Acessem também a CRIA, Bug Box Studio, Estúdio Mega 3D VFX. Quem quiser bater um papo com a gente, a gente vai ficar um pouquinho por aqui também. Tá bom? Obrigada. Tchau, tchau.